Início futebol e liga esporting Marco Túlio na China já com as cores do esporting Marco Túlio, à direita, com Paulinho Jovem Reforço Brasileiro integra a comitiva leonina que se encontra na China. Enquanto o esporting vive um dos momentos mais turbulentes da história, os jogadores da equipa B partiram este sexta-feira runda à China, numa viagem marcada há alguns meses. Destaque para a presença na comitiva de Marco Túlio, jovem avançado brasileiro que é reforçador e hundo do Atlético Mineiro. Esporting, comitiva do esporting já a partir rumo da China Túlio, recorde-se, assinou até 2023 com uma cláusula de 60 milhões. Nas redes sociais, partilhou uma imagem com Paulinho, jovem compatriota da equipa B dos Leões. A comitiva é liderada por Luís Martins, treinado da equipa da 2 Liga e que vai orientar os sub-23 do esporting na próxima temporada.